Olá, queridos e queridas, chegamos mais um programa Palavra de Paz pelo CGN. Um abraço fraternal a todos os nossos amigos internautas que diariamente, de segunda a sexta-feira, nos acompanham pelo CGN, o site de notícias da nossa cidade. Que você possa compartilhar o máximo possível para abençoar várias pessoas com pequenas poções diárias da Palavra de Deus ao seu coração. Chegando mais um final de semana, mais um último programa da semana, e queremos conclamar você a pegar sua Bíblia e meditar conosco na Palavra de Deus. O texto de hoje se encontra no Salmo 144, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim, Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que Deus guarde esta rica palavra nos nossos corações. O salmista faz esta oração para que os seus filhos alcancem as bênçãos dadas por Deus. É natural de cada ser humano desejar que os filhos, eles prosperem, eles sejam instrumentos de Deus na vida da sociedade e, sobretudo, nas suas famílias. O texto nos faz refletir sobre isto, a bênção da vitalidade familiar. E quando a Bíblia se refere aqui que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, aí significa o vigor. Quando ele diz que as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, aí há beleza, tanto da sua alma, do seu interior, como também do exterior. E mais ainda aqui as bênçãos dos frutos do trabalho, do temor a Deus e de uma vida buscada cada vez mais no nosso Senhor. Então a bênção dos frutos do trabalho. O desejo que nós temos é que os nossos filhos sejam instrumentos nas mãos do Senhor, sejam viçosos, tenham vigor no corpo e na alma e, sobretudo, temam a Deus. Por que um lar ideal é, de fato, uma comunidade cujo Deus é o Senhor. Por isso a Bíblia diz no Salmo 128, versículo 1, Por isso, o nosso desejo é que a sua vida, que a sua família, seus filhos sejam ricamente abençoados, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós queremos, nesse instante, orar por você. Pai bendito, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado por este conselho a Deus, por esta oração, pela Tua Palavra que nos faz refletir sobre a vida dos nossos filhos. Que eles sejam liçosos, que eles sejam, ó Deus, prósperos, mas, sobretudo, que tenham o temor de Deus. Abençoe esta pessoa, esta família que nos assiste. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você tem um excelente final de semana na presença do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe a sua vida poderosamente.